Olá, amigos de Roraima! O Estado completa mais um ano e muitos me perguntam o que temos para comemorar. Respondo de maneira direta, comemorar a vida que Deus nos deu e as oportunidades que surgem todos os dias. Como governador, em pouco mais de dois anos de governo, passei por grandes dificuldades e injustiças, mas nada me fez desistir. Eu acreditei todos os dias que a frase que eu mais ouvi minha vida se tornaria realidade. Roraima é o Estado do futuro, mas não quero um Estado onde o futuro chegue só para alguns. Hoje, quero um Estado bom para todos e foi isso que, ao longo da minha jornada, tenho feito como governador. Roraima hoje é o melhor ambiente de negócios da região norte e está entre os três melhores do Brasil. Temos, pelo terceiro ano consecutivo, recorde de arrecadação, sem aumentar impostos. Somos o primeiro Estado em liberdade econômica. Estamos entre os três melhores PIBs do país. Temos saldo positivo de emprego nos últimos três anos e recebemos nota A do Ministério da Economia pela organização das nossas contas. Todas essas informações foram assinadas por entidades respeitadas no Brasil e no exterior. Passamos dois anos do nosso governo arrumando a casa. Uma casa que estava muito bagunçada e, graças a Deus e ao esforço de todos os servidores, conseguimos chegar do outro lado da travessia. Quando conseguimos arrumar a casa, colocar o salário dos servidores em dia, pagar recursos apropriados indevidamente da folha de pagamento e dívidas históricas de governos anteriores, começamos a respirar. Estamos pagando todas as nossas contas em dia. Em nosso governo, conseguimos superar os problemas que travavam o desenvolvimento de Roraima. Regularização fundiária, energia elétrica e ambiental. Tudo isso foi resolvido no nosso governo. Tenho certeza absoluta que temos muito a comemorar. Hoje, posso falar, não fizemos tudo, mas já fizemos muito. Trabalho todos os dias para fazer sempre o melhor. Hoje, você pode ter orgulho de Roraima. Temos um nome limpo, capacidade de pagamento, de investir e receber investimentos. Hoje, você pode ter orgulho de Roraima. Hoje, você pode ter orgulho de Roraima. Hoje, você pode ter orgulho de Roraima. Hoje, você pode ter orgulho de Roraima.